O Canto do Senhor Com nova canção contar Que dele é o louvor Algo nos vou levar O canto do Senhor Com nova canção contar Que dele é o louvor Então, um novo som se ouvirá E toda a terra encherá Transformando a morte em vida Então, um novo som se ouvirá E toda a terra encherá Trazendo paz e alegria Alegria Com nova canção contar Que dele é o louvor Algo nos vou levar O canto do Senhor Com nova canção contar Que dele é o louvor Então, um novo som se ouvirá E toda a terra encherá Transformando a morte em vida Então, um novo som se ouvirá E toda a terra encherá Fazendo paz e alegria Fazendo paz e alegria Fazendo paz e alegria Fazendo paz e alegria O canto do Senhor A luta do Senhor A luta do Senhor A luta do Senhor A luta do Senhor